Bom dia galera, vocês que assistem o canal Caminhoneiro Rei do Universo, forte abraço aí, nesta manhã de segunda-feira, que a gente vamos em busca de um carregamento, alivado aqui no Parabrisa, no caminhão. Vamos nessa avenida aqui, pegar a Avenida 7 de Setembro, na BR-428. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O semáforo está aberto, vamos que ele já deu uma piscada aí. Aqui nós temos a loja Avon. Tem a UPA aqui, 24 horas, atendendo os pacientes. E aqui é a rotatória que liga as BR. Nós temos a BR-428. Vai pegar aqui, tem um distrito industrial, distrito industrial aqui, à esquerda, à direita, mas pega. A BR-428 que liga. Lagoa Grande, né? Cabra Boa, várias cidades por aí pela frente, descendo. Estamos nessa bonita e grande avenida aqui dentro da cidade de Petrolina. Quero mandar um forte abraço para toda a galera aí de Petrolina, aqui no estado do Pernambuco. Valeu galera, todos os moradores e habitantes daqui da cidade de Petrolina, um forte abraço. Minhas escritas, meus escritas, meus escritas de Petrolina, Deus abençoe a todos. E você que não foi inscrito, se inscreva no canal Caminhoneiro Rei do Universo. A gente botar o canal para bombar, galera. E aí, vamos lá. E aí, tem um parque de festa ali, galera. Não faz show. Só uma passada, tá rapapado. E aí, tá rapapado, né? E aí, tá rapapado, né? Tá rapapado, hein? Não faz show. Tá rapapado. E aí galera, nosso show aí, tá bombando aí lá, os parques, gente Olha Aí é o parque do show, muito show aqui em Petrolina, galera Mas mostra ao vivo e a cor isso Polícia por tudo que é lado aí, tem que ser assim Guarda Civil, Polícia Rodoviária Federal Tem que ter segurança Semana passada eu vim, não passei ali Entrei lá por dentro das grandes venidas, saí lá em cima Que não deu passagem ali na principal venida ali Venida das nações, né? Eu vim nela, mas não deu Mas tudo interditado São completamente 3 horas e 32 minutos E o show tá rolando ali em Petrolina Tá rolando ali em Petrolina E aí Tá rolando ali em Petrolina E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui saindo da rotadora aqui Pra pegar Pra Recife, galera Aí você pega pra Orla E aqui você pega pra Recife João Pessoa Ceará Fortaleza Recife, 710 Fortaleza, 800 quilômetros Pista nova aqui A saída aqui de Petrolina Rodovia Senador Dino coelhos So Magno Rodovia??? Ciano 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 Colet Salveiro 231 quilômetros Serra Talhada 328 Bem sinalizado aqui A BR galera BR 428 Aqui na saída De Petrolina Chique Bacanizada 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 Agora você empurrar o pé, você dá um pulo. Aqui tem o posto, paizão. BR-428. Estamos utilizando ela neste momento, nesta madrugada, fria, aqui na cidade de Petrolina, galera. A cor verde, 451, Caruaru 574. Tudo fica pela frente aí, galera. Bem sinalizada, chique e bacanizada. Avenida Transnodestina. Você pegando o retorno. Acesso lateral. Tudo qualificado, chique e bacanizada. Então, galera, valeu. Um forte abraço. Chega no coração de todos. Se você gostou, dê aquele joinha, aquele like. E deixe seu comentário aí abaixo do vídeo. Beleza? Então, valeu. Tchau. Tchau.